Oi, tudo bem? Eu sou o Otário. Adivinha o que aconteceu? A Claro me ofereceu uma promoção incrível. Além de ganhar esse celular de última geração, touchscreen, eu teria acesso a nova tecnologia 3G Max que possui a maior velocidade no mercado e pacotes de internet ilimitados. Oh, que legal! Hum, é claro que eu vou me fuder, né? De acordo com a Claro, é possível navegar pela internet de forma ilimitada e utilizando a supervelocidade 3G Max, que é até 3 vezes mais rápida que a velocidade 3G padrão, por apenas R$ 22,00 mensais nos planos controle ou pré, e por R$ 29,90 mensais no plano pós. Ou ainda, navegar ilimitado a uma velocidade de 1 Mbps por apenas R$ 0,50 por dia. Bom, nas propagandas, tudo é uma maravilha, mas a realidade é bem diferente. De acordo com o dicionário, ilimitado significa que não tem limites, indeterminado, indefinido. Mas nos planos ilimitados da Claro, não só a velocidade é limitada, como a quantidade de download também é limitada. E quando você ultrapassa esse limite, a velocidade cai a valores que fariam você sentir saudades daquele barulhinho. A única coisa que é limitada nessa porra é a cara de pau desses filhas da puta. Tá de sacanagem, né? Eles são tão filhas da puta, que eles substituíram a expressão limite de download pela palavra franquia. Porque assim, eles ficam livres para utilizar a palavra ilimitado à vontade. É mais ou menos assim. Imagina que você alugou uma Ferrari por um dia, para dirigir ilimitado com ela a uma velocidade de até 300 km por hora. Mas sua franquia é de apenas 1 km. E ao ultrapassar essa distância, você continua podendo andar ilimitado com a sua Ferrari. Mas terá que empurrá-la. Legal, né? E para piorar, essa super velocidade que eles anunciam, não possui garantia alguma. Basicamente, o que eles estão fazendo é o seguinte. Imagina que você entrou em uma padaria que faz um bolo muito bonito, dividido em grandes fatias de 250 gramas por apenas 50 centavos. E você compra uma dessas fatias. O funcionário te entrega a fatia e você come seu bolo feliz. No dia seguinte, você volta a essa mesma padaria, que dessa vez está lotada. E você vê aquele bolo delicioso no balcão. Você escolhe sua fatia, que possui o mesmo tamanho da fatia que você comeu no dia anterior, e paga os mesmos 50 centavos por ela. Porém, ao receber o prato com a sua fatia, você percebe que a fatia só tem 20 gramas. E ao reclamar com o dono da padaria, ele solta a seguinte pérola. Essa reclamação não faz sentido, meu senhor. Você não leu a placa? Lá está muito claro que nós não garantimos o tamanho da fatia. Apesar do preço ser o mesmo, se a padaria estiver muito cheia, o tamanho da fatia pode diminuir. E aí, o que você faria? Alternativa A, chamaria a polícia? Alternativa B, cuspiria na cara do filho da puta? Alternativa C, enfiaria a fatia de 20 gramas dos 50 centavos no ânus do filho da puta? Alternativa D, quebraria tudo? Alternativa E, todas as anteriores? Porque é exatamente isso que a Claro faz com você. Nos contratos da Claro, além de ficar bem claro que eles vendem um produto totalmente limitado e engessado, eles não garantem a velocidade que eles anunciam. Assim fica fácil vender, né campeão? Velocidade infinita, download limitado. Aí ninguém garante porra nenhuma. Só é garantida que o dinheiro vai sair do seu bolso e ir para o bolso deles. É brincadeira. Se eles gastassem menos dinheiro com propagandas mirabolantes, e utilizassem esses valores para treinar e remunerar melhor seus funcionários, ou melhorar a infraestrutura, provavelmente teríamos serviços muito melhores. Mas parece que o objetivo número um deles é foder com o consumidor, e não prestar um serviço de telefonia ou internet móvel adequado. É, Carlão, isso é incompetência mesmo ou é proposital? E isso não é privilégio só da Claro, não. Todas as outras empresas se utilizam desses mesmos artifícios para enganar você. Elas estão vendendo muito além de suas capacidades operacionais, sobrecarregando suas torres, sites, redes de atendimento, e quem se fode é você. Não é à toa que as 4 maiores empresas de telefonia do Brasil estão disputando para ver quem fica na lista das empresas mais reclamadas no Procon, ou de sites como o Reclame Aqui, ou da própria Anatel, que é o órgão que deveria regular essa putaria. Será que tem alguma coisa errada nas telecomunicações brasileiras? Até quando vamos continuar assistindo esse teatrinho da Anatel fingindo que regula o mercado, enquanto as empresas fingem que prestam serviços de qualidade? A maneira mais eficiente de melhorar esses serviços é boicotando esses putos. Não utilize serviços de dados fornecidos por eles. Mas se você não consegue viver sem internet no seu celular, utilize redes Wi-Fi gratuitas para se conectar. Existentes em bares, restaurantes, lanchonetes, shoppings, aeroportos, bibliotecas, hotéis, onde você trabalha, na padaria, no açougue, em vários lugares. E só utilize os serviços deles em casos realmente urgentes. Ou se você não tiver absolutamente nenhum outro meio para se conectar. Pode parecer que não, mas se cada um dos mais de 6 milhões de clientes que utilizam a banda larga dessas operadoras não utilizasse a internet por apenas um dia, eles teriam prejuízo da ordem de 3 milhões de reais diários, ou cerca de 1 bilhão de reais por ano. O poder de mudar de verdade essa situação está lá em suas mãos. Gostou? Então clique em gostei. Adicione seus favoritos. Compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal. Aqui em cima, ó. Vamos mostrar para eles quem manda nessa merda. E se inscreva no canal.